Hoje nós vamos descobrir um novo item dentro do Bad Wars no Block Man Go. Então já vai pegando a pipoca e bora começar esse vídeo neste momento. Muito obrigado por você estar aqui. Eu só queria agradecer no começo do vídeo. Eu adoro agradecer vocês. Vocês são incríveis, tá família? Vem todo dia, tem vídeo todos os dias. Se inscreve no canal e bora descobrir qual item secreto é esse. Não é secreto, mas qual item é novo. Vambora, vem com a gente. Bom, estamos dentro do Block Man Go. Já estou, pra quem não sabe, no level 3. Isso quer dizer que estamos no level 3. Olha lá, olha lá. Estamos rupando aqui. Todas as partidas eu estou gravando pra vocês de casa. Então vocês vão crescer junto comigo. A gente já esteve no level 1, level 2 e agora temos no level 3. Se você quiser acompanhar os outros episódios dessa série. De o par até o infinito, até, sei lá, ter um level 50. Continue assistindo, tem uma playlist aí embaixo. Beleza? Bom, vamos lá. Ó, família. Como vocês sabem, level 3 já dá pra gente jogar. O 4x4 já dá pra jogar a qualquer momento. Nossa, meu Deus do céu. Pera aí. O negócio tá difícil aqui. A sensa tá pesada. Bom, como vocês já sabem, a gente já jogou o 4x4. Que a gente ganhou no primeiro, no primeira partida. A gente tem também o solo que a gente já jogou. Eu quero jogar hoje um double. Pau pá. Por quê? Porque eu nunca joguei o double. E eu quero jogar em vídeo. Vamos embora jogar o double. Bom, família. Começamos a nossa partida aqui de double. Eu e... Ô, luco. O bicho já tá vindo. Ô, irmão. Nossa, velho. Meu irmão tá dormindo. Já era. Perdi. Obrigado, irmão. Matei. Ah, eu não tenho. Eu não tenho. Não tem armadura. Eu não tenho nada pra dar. Vai lá, 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 vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Filha de Deus. O bicho tá vindo, cara. Mano, mano. Os caras do meu time não jogam, velho. Vai, vai, vai. Vem, vem, velho. Esses são os caras do meu time. Obrigado. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai que eu protejo aqui. Boa, boa. Te ajudo, te ajudo. Eu vou te ajudar. Você quebra ou eu vou? Bati, bati. Batei, batei. Vai, quebra, quebra. Boa, moleque. Vem comigo, cara. Vem que você ganha, velho. Ali, 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 ó. Deixa eles. Boa, boa, boa. Deixa os bichos morrer, deixa os bichos morrer. Vou fazer aqui. Peraí, peraí. Aqui, ó. Aqui. Ó, ó. Xablau. Hum, tô com pouco alaio. Nossa, o cara tá com armadura boa. Bicho do céu. Ou a gente tá muito ferrado, ou a gente tá muito ferrado. É, o cara tá bom ali. Quebrar aqui, ó. Será que ele vai... Nossa, tomara que ele caia ali. Por favor, deixa ele cair. Ó, o cara tá ali. Pulou. Pulou. Proteja a sua cama. Ai. Calma. Não, né? Ai. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto